Galera, ao que parece, né, as coisas continuam não muito bem pra Ubisoft, né, parece que cancelou mais um jogo, sendo aí esse, esse aí, talvez o oitavo game, né, dentro de um ano a ser cancelado pela empresa, e talvez, né, talvez a gente ainda tenha uma luz no final do túnel, talvez, se a gente tiver algo de bom, né, pra poder dizer que veio disso tudo, é que, aparentemente, funcionários que estavam trabalhando nesses projetos cancelados foram movidos pro que agora é o principal projeto da empresa, Assassin's Creed Mirage. Vamos falar sobre isso? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer, como sempre, poder receber você aqui no nosso espacinho, que também é o seu espacinho, né, pra poder falar de joguinhos, né, eu sempre procuro trazer aquilo que eu mais gosto de jogar, e acaba coincidindo que também é o seu gosto, então, pô, fica tudo maravilhoso. Hoje a gente vai falar mais uma vez de Assassin's Creed Mirage, né, esse game que sumiu, fazem aí quatro, né, cinco, quatro meses que nós soubemos, né, realmente, da existência desse jogo, e desde então, nada mais foi falado. A gente até imaginou que aquela contagem doida de X dias lá, que a gente viu o Bassin fazendo no final de Valhalla, ia revelar alguma coisa, mas no fim, não aconteceu nada, não deu em nada, e continuamos sem saber como é esse game de verdade. A única coisa que a gente tem são as imagens promocionais e o que os diretores estão prometendo à torta e à direita aí, nos fazendo sonhar, né, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, a gente só vai descobrir quando realmente a gente vê algo palpável que até agora a Ubisoft não mostrou. Fora isso, o que que tem acontecido? Vocês têm acompanhado, a gente tem feito notícias aqui no canal, tem falado sobre isso, né, vocês têm visto também em todo quanto é lugar, em todo quanto é canal, todo mundo comentando sobre a atual queda da Ubisoft em quase que em todos os sentidos, cara. Infelizmente, a Ubisoft, ela tá passando no que eu acredito ser, né, a pior fase da empresa. Já vem alguns anos de notícias sobre bastante coisas internas ruins da empresa, mas agora o negócio tá afetando os jogos, cara. Já faz aí um ano, né, que a Ubisoft vem só cancelando, cancelando e cancelando mais títulos. Títulos até não divulgados, que estavam em projeto, em desenvolvimento, foram cancelados sem que a gente ao menos soubesse, né, da existência deles. Jogos da empresa sendo adiados um atrás do outro. E nisso tudo, né, eu sei que vocês têm essa dúvida porque vocês me perguntam muito, né, coisas do tipo, Kalil, o que que você acha do Mirage? Você acha que Mirage vai ser adiado? Galera, já vou dizer de cara nesse vídeo que Mirage, a data de previsão dele até o momento é até... 31 de março de 2024. Eu acredito que ele ainda saia esse ano, mas se não sair, a gente sabe que ele vai estar dentro ainda do ano fiscal atual da Ubisoft. Perdão, atual não, o próximo. Agora a gente tá em 2023. Estamos gravando esse vídeo em janeiro. Então nós estamos ainda no ano fiscal de 2022. Pra quem não conhece, né, quem não tá ligado, o ano fiscal da Ubisoft começa dia 1º de abril a 31 de março do ano seguinte. Então já foi confirmado que Mirage, ele vai chegar dentro do ano fiscal de 2023, que é o quê? De dia 1º de abril agora, desse ano, até 31 de março de 2024. Eu acredito que esse jogo não vai ser adiado pra frente disso, ou seja, a partir de 1º de abril de 2024 até dia 31 de março de 2025, tá? Porque muita gente está trabalhando no projeto agora, o que parece, né, esses jogos que foram cancelados, inclusive um tal Project Q, né, Project Q, sei lá como é que fala Q aí. Projeto Q, né, que ninguém sabia exatamente como seria. Tinha uns escopos, algumas coisas assim. Ele havia sido anunciado ano passado, mas ninguém sabia certo como aquilo seria. Enfim, foi cancelado também, né, como eu falei pra vocês, do ano passado até agora, me parece que 7, 8 jogos da Ubisoft foram cancelados. E o que tá falando aqui o site The Gamer é exatamente o que eu comentei com vocês. Que pessoas que estavam trabalhando nesses projetos cancelados estão sendo movidos pra trabalhar dentro do Mirage. E se é que, né, podemos dizer que existe algo bom nesse monte de calamidade, é essa questão de que mais pessoas estão envolvidas agora no projeto, fazendo de Mirage o que eu acredito ser o principal assunto dentro da Ubisoft. É o próximo grande lançamento, acredito eu, né, e com isso a gente pode ter a esperança de que o jogo seja ainda, né, melhor produzido, mais polido. Posso tá falando besteira porque a gente sabe que a gente só vai ter certeza quando jogar, mas dá a se entender, né, pelo menos é o que a gente entende que quanto mais gente trabalhando, quanto mais gente supervisionando, quanto mais gente com os olhos crescidos em cima de um projeto, tendecer, né, a ser um projeto bom, né, um projeto melhor do que um projeto com menos gente trabalhando, né. A gente viu um exemplo claro aí do próprio Prince of Persia, que infelizmente com aquele estúdio pequeno da Índia, né, se eu não me engano, Ubisoft Índia e tal, não deu muito bom. E aí o projeto foi movido pra Montreal, que é o estúdio principal da Ubisoft, né, pra que lá eles refizessem aparentemente do zero tudo. Tô ansioso pra ver como é que vai ser o resultado aí. Mas enfim, vamos ler a matéria aqui, peço pra você por gentileza que se não deixou aquele like trucidador, meu, vai lá, deixa o seu like, ajuda muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nada. Se estiver perdendo as notificações, a gente tem na descrição um link pra você ir lá no nosso Telegram, beleza? Lá você vai, participa, ninguém conversa, é um grupo onde eu só apareço lá pra poder colocar as novidades do canal, tá? É um grupo sem interação, mas pelo menos você não fica dependendo da notificação da plataforma, que nem sempre, né, funciona como deveria. Bom, dito isso, se você compartilhou o vídeo, eu tô muito feliz. Seja membro, se você puder, vai ser de uma ajuda tremenda e você vai receber benefícios exclusivos aqui. E bora pra matéria. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu primeiro deixar isso aqui em português. Vai ser uma tradução literal do Google mesmo, talvez nem fique tão bem, né? Mas vamos tentar dar uma olhada nisso aqui, como é que tá. Bom, Ubisoft transferiu os desenvolvedores do Projeto Q pra Assassin's Creed Mirage. Ubisoft afirma que os desenvolvedores que trabalharam... Ah, galera, então isso aqui já é uma afirmação da empresa. Eu tava achando que era burburinho. Não, o site já tá falando que é uma verdade. Então vamos lá. A Ubisoft afirma que os desenvolvedores que trabalham no Projeto Q foram movidos para projetos prioritários. Vamos lá. Os desenvolvedores da Ubisoft que estavam trabalhando no título Multijogador Cancelado Projeto Q foram transferidos pra ajudar no desenvolvimento de Assassin's Creed Mirage. Na semana passada, a Ubisoft anunciou que tava adiando School & Bones pela sexta vez. A gente fez vídeo aqui no canal. E cancelando três projetos não anunciados em uma tentativa de cortar gastos e economizar algum dinheiro. O que tem sido um tema persistente para empresas de tecnologia nas últimas semanas. Embora dois dos projetos cancelados permaneçam desconhecidos, um deles parece ser o Project Q, o jogo de arena multiplayer que a Ubisoft semi-anunciou no ano passado. De acordo com o repórter da Kotaku, Ethan Getch, parece que as equipes de desenvolvimento que estavam trabalhando no Projeto Q foram movidas para trabalhar em Assassin's Creed Mirage. Getch também disse que o feedback inicial do Projeto Q foi bastante positivo com a perspectiva geral de que era um projeto promissor. Volta aqui. Ó, aqui tá uma... deixa eu abrir isso aqui. É um tweet. Deixa eu ver aqui. A Ubisoft não respondeu a vários pedidos de comentário sobre o cancelamento do Q ontem, mas ouvi dizer que alguns achavam que era um projeto promissor. As equipes foram realocadas para Assassin's Creed Mirage. Beleza. Getch disse o seguinte. A Ubisoft não respondeu a vários pedidos... Ah, aqui é o que a gente acabou de ler. Beleza. A Ubisoft não respondeu a pedir... De novo? Podemos confirmar... Bom, vamos lá. Aqui é o que a gente tava lendo no tweet e aqui já é da matéria. A Ubisoft não respondeu aos pedidos de comentários de Getch sobre o cancelamento do Projeto Q, embora eles tenham dito isso ao VGC sobre o assunto, que é o site que o cara tá linkando o tweet aqui. Podemos confirmar que não vamos apoiar mais o desenvolvimento do Projeto Q para focar na prioridade, nos projetos prioritários para os quais nossas equipes estão sendo realocadas. Considerando que Assassin's Creed Mirage provavelmente será o próximo grande jogo da Ubisoft este ano, essa declaração do estúdio combinaria com os rumores de que as equipes de desenvolvimento do Projeto Q foram transferidas para o Mirage, pois este é certamente o maior projeto prioritário para isso agora. Bom, pelo que eu entendi, eles não disseram claramente que a galera que tava trabalhando no Projeto Q foram movidos para o Mirage, mas disse que eles foram realocados para o que é projeto prioritário. E nós sabemos que não tem nada tão grande quanto o Mirage este ano, pelo menos até o momento. A gente sabe de alguns burburinhos aí, de um possível Ghost Recon novo aí, alguns parece que já tem até o nome, é Ghost Recon Over, não sei, né? Outros estão dizendo que esses grandes projetos podem ser até mesmo o remake do Splinter Cell, certo? Mas se tem dois trabalhos que já foram anunciados e que certamente são grandes dentro da empresa, é Assassin's Creed Mirage e o Splinter Cell, né? Tem o Avatar também, né? E eu acho assim, que por Assassin's Creed Mirage ser aparentemente o projeto que vai sair primeiro, eu tenho certeza, Assassin's Creed Mirage ele vai vir antes de Splinter Cell Remake e vai vir antes também do Avatar. Vai vir antes dos... Só não vai vir antes do Screen Bones, né? Screen Bones eu acho que sai antes ainda do Mirage. Não sei, né? Tá tudo... Mano, tá tudo tão confuso, né, galera? Esqueci que ele acabou de ser adiado também, viajei. Enfim, puta, tá brabo. Ubisoft infelizmente tá numa fase muito ruim. Eu adoro jogos da Ubisoft, principalmente a minha franquia favorita tá lá, que é Assassin's Creed. E eu tenho certeza que você que tá assistindo aí, pelo menos os dois jogos da Ubisoft, você já jogou e gostou, tá ligado? Os caras sabem fazer coisa boa, mas essa Ubisoft da coisa boa ficou lá atrás, 2013, 2014, 2015 e tal. Achei que ia voltar com tudo ali no Origins, né? Pô, foi um baita jogo, foi um puta estrondo, mas daí depois o Odyssey e o Mirage... O Odyssey e o Valhalla não foram tão... São excelentes os jogos, mas não foram tão grandiosos como Origins em enredo, enfim, né? Mas, caras, estamos torcendo pra que essa fase da Ubisoft passe logo, pra que os jogos voltem a ter relevância, porque hoje, cara, pior que... Antigamente, o jogo da Ubisoft, depois de Unity, né? Ele virou sinônimo de bug, sinônimo de problema. Mas hoje em dia tá até pior. Já é... Quando falam, pô, é jogo da Ubisoft, geral já fica... Putz, putz, putz. Porque já não espera mais aquela qualidade que a gente vê, por exemplo, nos AAAs de outras empresas. Isso é triste, cara. Porque a Ubisoft, ela é gigantesca, ela é absurda, e ela pode fazer jogos tão incríveis quanto qualquer outro desenvolvedor. Eu não sei o que acontece. Enquanto uma Naughty Dog entrega, sei lá, mano, fotorrealismo, uma Santa Mônica, um... né? A Ubisoft, ela continua entregando jogos onde o personagem parece um bonecão, aquela coisa. E, tipo assim, isso não pega bem. E eu não sei o que acontece, né? Pra não melhorar esse nível, né? Graficamente falando, pra impressionar, pra que a galera olhe e fale... Nossa! Assim eu tenho que jogar isso aí, tá ligado? A gente compra o produto primeiro pelos olhos. Isso é fato. Quando a gente vê um trailer, a gente ainda não jogou. A gente ainda no Rio Game, a gente viu o trailer... Cara, e a gente tem que... eles tem que nos ganhar com os olhos naquilo ali logo, de cara. Só que CG não ganha a gente. A gente ainda vê, fala... Pô, aquilo é foda pra caramba, né? Tal, mas a gente... E o gameplay? Como é que é, hein? Lembra do Valhalla? O Valhalla, quando ele saiu... O teaser... Cara, todo mundo entrou em surto, em parafuso. Lembra que o cara tá pra matar o Eivor? E ele manda a lâmina oculta no cara gigantão lá? Todo mundo ficou louco. Aí, quando eles mostraram o primeiro gameplay, mesmo tudo escriptado... Cara, aqueles bonecos, tudo esquisito. Mano, deu o que falar. Vocês lembram disso? A gente cobriu tudo isso aqui no canal. Então, assim, eu espero de verdade que logo a Ubisoft mande um... Um gameplay do Mirage. Que ele seja muito mais do que estão falando. E que com esse jogo eles consigam se levantar pra se animar e... E voltar a fazer projetos brilhantes. Não só em Assassin's Creed, mas tantas outras IPs. Maravilhosas, né? E poderiam também... Poderiam também insistir no lance de criar novas IPs. Mas, cara, esquece um pouco esse lance de multiplayer. De... Como é que fala, mano? De Battle Royale. Mano, sai forte isso aí. Cara, faz coisas maravilhosas como vocês fizeram com Assassin's Creed, cara. Faz um bagulho single player. Um bagulho da hora, diferente. Vocês são criativos. Só precisa pôr isso aí ali. Eu não sei. É um mistério. Eu não sei o que acontece com a Ubisoft. Mas eu espero que isso possa passar rápido. E como eu falei, se de toda essa calamidade a gente puder ver um fiozinho de esperança, pelo menos nós, fãs de Assassin's Creed, é que muita gente desses projetos cancelados estão sendo movidos pro que parece ser agora as prioridades. E Assassin's Mirage tá no meio delas. Então, talvez, né? A gente consiga ver um jogo ainda mais incrível do que a gente tava esperando. Certeza? Não. A gente nunca vai ter sem antes ver um gameplay ou mesmo, né? Jogarmos esse game. Qualquer novidade é óbvio que eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Coloca aí no comentário o que você acha. Compartilha esse conteúdo nas redes sociais, nos grupos, em tudo quanto é lugar. Ajuda o canal a crescer. Ajuda o canal a ser saudável. E traga seus amigos pra cá. Pra que sejam meus amigos também. Vai ser um prazer receber todos, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Vivam na paz. Até a próxima. Se Deus quiser e detonem.